O programa Vera Toledo de hoje conta com a participação do Dr. Isaías Fortkamp, nosso médico oftalmologista, que está aqui conosco. E hoje a gente vai falar sobre os erros de refração. O que são, na verdade, os erros de refração? É o que o doutor vai responder pra gente. Bem-vindo. Oi, Vera. Tudo bem? Bem, os erros de refração são aquelas coisas que todo mundo já ouviu falar. Miopia, olho maior do que o normal. Hipermetropia, menor do que o normal. Normal e astigmatismo, que pode estar associado com a miopia ou o astigmatismo. Ou a hipermetropia. E depois, um pouquinho mais pra frente, ali depois dos 42 anos, a presbiopia, que é a dificuldade pra enxergar pra perto, que é a vista cansada ou braço curto. Esse é muito normal acontecer. Esse a gente percebe, é um sintoma que a gente percebe rapidamente, né, doutor? Uns mais cedo, outros mais tarde, mas por volta de 42, 43 anos, com fatalmente você vai usar óculos pra perto. Ai, que loucura. Gente, em relação ao diagnóstico, né, todos esses, pra gente observar esse tipo de problema, de perda, de retração, a gente precisa passar por alguns exames, não é isso, doutor? Perfeito. A miopia, por exemplo, é um, geralmente a pessoa nota, né, que não tá vendo bem pra longe. É o mais fácil de diagnosticar. A hipermetropia é um pouquinho mais complicada, porque a maioria das pessoas já começa com hipermetropia lá no nascimento. 90% das crianças nascem hipermetropia, quer dizer, olho pequenininho, e ele vai crescendo, geralmente chega ao tamanho normal ali por volta de seis meses. Mas o mais importante de fazer a diagnóstico é o seguinte, se você é míope ou hipermetropia alta, astigmatismo alto, o ideal é fazer o diagnóstico antes dos seis anos de idade. Por quê? Porque aos seis anos de idade é quando o nosso cérebro vai amadurecendo a nossa capacidade visual. Certo. E vamos supor que você tenha zero de um lado e três de miopia do outro. Se você não fizer o exame antes dos seis anos de idade, corrigir, às vezes tem que fazer tampão até no olho, né, o oftalmologista sempre comandando essa mudança, você pode ficar com uma coisa chamada ambliopia. Porque o teu olho é normal, mas tem grau, e porque não foi estimulado, ele acaba não desenvolvendo divisão. E isso é fundamental fazer antes dos seis anos de idade. Dos seis a nove, existe uma possibilidade de você reverter isso, mas rapidamente você reverte isso aí antes dos seis anos de idade. Por isso o exame preventivo é sempre muito importante com o oftalmologista. Por isso que a gente precisa sempre visitar o médico oftalmologista. A gente, às vezes, deixa passar o tempo, acha tudo muito tranquilo, muito normal, eu estou enxergando, mas às vezes não tão bem assim, doutor. Somente criança, né? Você só vai perceber que uma criança não está enxergando quando é muito alto o grau, né? Muito grau, alto o grau. É, ou quando ela fica muito atrás, né? Na carteira ali da escola. Senão, realmente é mais raro. Você falou sobre os tratamentos, então tem essas possibilidades. Eu usei tampão uma época, eu lembro disso, ainda criança. Existem outros tipos de tratamentos que também são utilizados? O tratamento principal é, geralmente, você começa com óculos. O óculos é fundamental para você corrigir esse defeito de refração. Algumas pessoas podem optar por um lente de contato, até mesmo quando criança, né? Óbvio, você tem que ter uma certa capacidade de colocar, tirar a lente, que é o maior problema de quem usa a lente de contato. Botar e tirar a lente de contato. Porque a lente de contato é uma coisa maravilhosa, mas ela também dá problemas. E também tem que ter um oftalmologista para indicar. Não adianta você comprar uma lente de contato em qualquer local e pode ter problemas sérios, inclusive com perda de visão. Tem maiores prejuízos ainda, né? E a questão, então, gente, é a prevenção. E essa prevenção, primeiro passo, visita o médico oftalmologista. Visita o médico oftalmologista, né? O tratamento, a consulta preventiva em criança sempre abaixo dos 6 anos de idade. Que hoje em dia você consegue botar um exame, uma criança de 3 anos já é bem fácil de examinar. Vou dizer que de cada 100% de criança, 95% a partir de 3 anos, você já consegue fazer um exame praticamente completo na criança. É muito difícil a criança não deixar. E eles gostam de ir ao oftalmologista, né? Sem dúvida. Viram a visita. Uma diversão. Uma diversão. Mas até para a gente é gostoso, né? Até para os adultos, ainda mais ali com o doutor Isaías Forte Campo, aqui em Florianópolis, é o atendimento aqui no Hospital da Visão. É muito legal. São vários equipamentos. Eles super apostam em tecnologia. E claro, né? Porque realmente é o que traz aí o melhor diagnóstico. Sim. A tecnologia vê coisas que a gente não vê a olho nu, né? Tá certo. Então é um braço a mais para ajudar a gente no diagnóstico das doenças oculares. Eu tenho alguns segundinhos ainda com o doutor. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta fora do nosso script hoje, que seriam essas questões ligadas a essas doenças que são importantes, então, no tratamento. Temos como diagnosticar e, principalmente, né? Como melhorar a condição da visão e cuidar para a saúde dessa visão. Doutor, é o glaucoma que deixa o olho maior? Qual é? Não. O glaucoma só deixa o olho maior quando você nasce com glaucoma. Tá. Daí, quando você é bebezinho, o teu olho, ele expande. Ele nasce dessa forma. O olho, ele não vai aumentando com o tempo? Não. Ah, é porque esses dias, eu tenho que te contar, porque em nossas entrevistas, eu estou observando o olho de todo mundo, né? Esses dias, um amigo meu, eu percebi um amigo meu, assim, com um olho muito grande e o outro pequeno. Sim. O que pode ser? Bem, quando você tem uma situação dessa, geralmente é alguma coisa empurrando o teu olho para frente. No caso de um olho só, pode ser alguma coisa crescendo atrás do teu olho. Olha só. E quando é aquele olho bem saltado dos dois lados, pode ser um problema de tiroides, que dá exoftalmia. Daí tem tratamento para isso também. Gente, olha quantas questões que a gente nem imagina. E você, tem alguma pergunta para fazer para o doutor Isaías Forte Camp? Nós temos as nossas redes sociais, nós temos o Instagram da Record News, está aqui de Santa Catarina. Deixa a sua pergunta, a gente pode, olha, praticamente toda semana ele visita a gente com o objetivo disso, de cuidar da nossa visão. Então, mande a sua pergunta, mande o seu questionamento, mesmo como essa que eu fiz agora, de algo que eu percebi em um amigo, você pode também perceber, algum familiar, alguém que está no seu convívio e vai cuidar da saúde e da visão desta pessoa também. Obrigada, doutor Isaías. Obrigado também. Achei, ótimo. Tem que seguir ele nas redes sociais, tá? Isaías Forte Campo, tá? Doutor Isaías Forte Campo. Clínica de olhos, doutor Isaías Forte Campo. Tem a clínica de olhos e tem o teu pensão, né? É, o meu perfil particular é outro. Tá certo. Gente, tempo do break. A gente vai e volta rapidinho. Vamos falar sobre carteira de motorista. Daqui a pouquinho, as alterações que vêm chegando por aí. Em instantes. A gente vai e volta rapidinho.